Não. O James Webb não refutou o Big Bang. Esse é um dos argumentos utilizados pelos adeptos da teoria não científica do design inteligente, que afirma que o universo foi projetado por um criador. Há alguns meses, a NASA divulgou uma notícia de que o James Webb detectou seis galáxias que, teoricamente, não deveriam existir. Elas estavam extremamente distantes, ou seja, surgiram pouco tempo após o Big Bang. Os defensores do design inteligente argumentaram que essas galáxias foram criadas já completas por um arquiteto e que essa descoberta refutava a teoria do Big Bang. A comunidade científica pediu cautela, informando que era necessário confirmar esses dados. Recentemente, um estudo mais detalhado utilizando espectroscopia pelo James Webb revelou que essas galáxias não estavam tão distantes quanto pensávamos. Portanto, o tempo de formação e a massa dessas galáxias estão alinhados com o modelo do Big Bang.